Música Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma luneta que é importada pela Rossi e leva o nome da Rossi. Qualidade garantida Rossi, luneta Rossi 4x32, montes 3 oitavos, montes 3 oitavos significa que é de 11mm, aqui está dizendo também Rossi Scopes, Air Rifle Scope 4,4x32 com montes de 3 oitavos que é de 11mm, importado por Amadeu Rossi, CNPJ, Made in China, ou seja, todas as lunetas que eu já peguei na mão são feitas na China, todas, todas, todas. Bom, vamos usar a ela propriamente dita, como eu falei para vocês, a respeito dos montes, é um monte simples, tá? Eu até acho um erro da Rossi, por vender lunetas para carabinas de pressão, vender um monte que não tem stop monte, não tem aquele parafusinho aqui embaixo, porém é um monte barato e você pode trocar também aí, é um monte simples, perfil baixo, tá? Está aqui, está aqui, já vem com a chave Allen e ele não tem stop monte, o que deveria ter, tá? Eu acho que é uma falha da importação ou da escolha, porque ele não é tão caro assim não, é bem diferente, para quem importa isso aqui vai dar uma diferença de às vezes 10 reais, 15 reais, vale a pena você ter um monte com stop monte. Bom, vamos lá, a luneta em si. Bom, vem com dois manualzinhos, um manual da Rossi, né? Eu vou mostrando como faz o ajuste de foco, como você utiliza, vários detalhes. E tem um manualzinho original dela também, que é da China, tá? Made in China aqui. Então vem com os dois manuais, inclusive o chinês, o nacional e o chinês. Essa luneta, é uma luneta, vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil para falar. Bom, vem com os slips, esses aqui são protetores de lente, de um lado é amarelo, do outro lado é branco, né? Bem tranquilo. A silica gel, esse gel de silica aqui é muito importante para não deixar, criar umidade, tá? E não cria medo nem ferrugem. Bom, vamos lá, a luneta em si. É uma luneta em alumínio, você pegando ela, você vai ver que ela é uma luneta bem construída. E ela é toda em alumínio. E o foco, o ajuste de ampliação dela é fixo, ou seja, 4 por 32. Mas você pode fazer uns pequenos ajustes aqui, ó. Tá? Uns pequenos ajustes de foco aqui, se você desejar, ok? O retículo dela é duplex, é um retículo que, é, isso mesmo, é um retículo duplex. É aqui, ele começa grosso nas beiradas e no meio dele é fininho, ok? Não tem muitos segredos, sei que não é muito bom esse retículo. Esse retículo aqui para carabina de pressão e mesmo no Airsoft é muito bom, ok? O ajuste vertical e horizontal, como vocês podem ver aqui, é de um clique, né, para um quarto de jardas, cada 100 jardas. Você sempre vai precisar de uma chave de fenda ou um carivete, ou mesmo uma... Alguma coisa que você consiga fazer esse ajuste aqui, tá? É uma luneta que você precisa de uma chave de fenda, sempre transportando, para você poder fazer um ajuste bacana. Vou tentar mostrar para vocês o que é um retículo duplex, um minutinho só. Ó lá, esse é o retículo duplex. É uma luneta muito boa. É uma luneta de rifle, né? Também usada em rifle 22 e bem levezinha, bem construída. Eu gosto dela, eu gosto de lunetas boas mesmo. E essa aqui da Rossi é uma das melhores que tem, tá? Dentro da qualidade de Rossi, de importação e pelo preço. Essa luneta aqui é uma luneta de aproximadamente 300 reais, 350 reais. E vale a pena porque é uma luneta barata e muito bem construída. Ela não tem frescura, tá? Mas é uma luneta muito boa. O único conveniente que eu achei é que não tem stop-monte nos montes, sabe? Então, provavelmente você vai ter que trocar ou mesmo ver se a sua carabina já tem stop-monte fixo nela. Se tiver, você pode usar tranquilo aí, que é uma luneta que aguenta bem, tá? E tem um bom ajuste fino aí e não desregula fácil, não. Bom, tá aí a luneta Rossi Scope 4x32 em alumínio com retículo duplex. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho